A FOTOMONTAGEM Olá, o meu nome é Diogo Sampaio. Sou designer de gráfico, math painter e concept artist. Ao longo da minha carreira, as minhas fotomontagens surrealistas levaram-me a trabalhar com clientes como Adobe, Asus, Rolling Stones e Imagine Directed. A fotomontagem é como um grande quebra-cabeças digital, geralmente composto por múltiplas fotografias e recursos 3D. Aliada ao Adobe Photoshop, esta técnica acelera-me o fluxo de trabalho e permite-me construir ambientes com personagens e uma infinidade de detalhes. Neste processo, viajo por cenas cinematográficas como a ficção científica, por mundos escuros dominados pela tecnologia, para criar cenários futuristas e surrealistas. Para conseguir resultados realistas, embora impossíveis no mundo real, levo em conta noções de composição e forma. Além de observar atentamente o mundo ao meu redor e como a luz e sombras incidem sobre os objetos. Neste curso da Domestika, vais aprender a fazer do zero uma fotomontagem futurista utilizando Adobe Photoshop. Vou-te ensinar desde os fundamentos técnicos até como combinar imagens e finalizar uma composição para partilhar com o mundo. Como projeto final, criarás uma imagem a partir de múltiplas fotografias inspirada na estética futurista da ficção científica. Vamos começar por elaborar um mood board e entender noções de perspectiva, linha do horizonte e pontos de pulo. Vamos falar sobre a composição de imagem e a regra dos três terços. Na etapa seguinte, vou mostrar-te as principais ferramentas do Photoshop para a fotomontagem. Vamos começar o nosso projeto colocando todos os elementos que usaremos na mesma perspectiva. Vou-te ensinar a recortar e incorporar o elemento principal na imagem. Em seguida, vamos fazer o color grading e o color matching da nossa montanha. Também vou mostrar como fazer a pintura de luz e sombras para aumentar o realismo do projeto. Para terminar, vamos dar os últimos toques necessários, criar um layer breakdown e exportar o nosso trabalho como GIF. No final deste curso, serás capaz de transformar o teu imaginário fantástico numa obra digital. necessitarás de um computador com o programa instalado e aconselho a teres um tablet gráfico, ainda que não seja indispensável. Este curso é destinado a qualquer pessoa que esteja interessada em dar os primeiros passos na fotomontagem com o Adobe Photoshop. Dá asas à tua imaginação através da fotomontagem. Para parar a fotomontagem e informando o tipo deVEN Ос